E o secretário municipal de saúde de Goiânia, Durval Pedroso, lembrou da importância de outros grupos se vacinarem também contra a Covid, especialmente as crianças. Veja aí. A vacinação infantil, a vacinação pediátrica, ela chama muito a atenção no que diz respeito à necessidade de que os pais, os responsáveis, entendam da importância que é levar os seus filhos para se vacinarem. As vacinas estão disponíveis, as salas funcionam para atender essas crianças.